Música Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galão beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Bem lá no popô Beijo, um beijo Também desejo beijar Música Tem o beijo estalado O beijo tampão Tem o beijo bitoquinha O beijo beijão Tem o beijo de cinema O beijo de amor Tem o beijo do amigo O beijo de dor Será que tem beijo ruim Não sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre O beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo beijar Será que tem beijo ruim Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, beijo Beijo, beijo O que é isso?